A campanha Março Azul Marinho foi destaque no plenário. Em sessão realizada por videoconferência, os deputados suspenderam os trabalhos por 10 minutos para ouvir o pronunciamento do médico Guilherme Buchen, que é presidente da Associação Catarinense de Coloproctologia. Ele alertou sobre a importância da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer de intestino ou coloretal. Este é o segundo tipo de câncer mais frequente no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, em 2020, mais de 40 mil pessoas receberam o diagnóstico da doença, que atinge homens e mulheres na mesma proporção. Só em 2019, foram mais de 20 mil mortes no país. O principal fator de risco hoje é a idade a partir dos 45 anos. Então, as pessoas que têm mais de 45 anos deveriam procurar a unidade básica de saúde ou algum médico de confiança e solicitar a eles uma prevenção do câncer de intestino. Outros fatores de risco do câncer de intestino são o sedentarismo, a obesidade, a ingestão excessiva de alimentos gordurosos e industrializados, o consumo em excesso de álcool, alimentos defumados e carne vermelha, a pouca ingestão de frutas, grãos e legumes e o tabagismo. Durante o pronunciamento na tribuna, o médico Guilherme Buchen também fez um alerta ao poder público. De acordo com ele, um paciente detectado com câncer de intestino custa aos cofres do Estado R$ 80 mil, entre cirurgia e tratamentos como quimioterapia. Já os exames preventivos são de baixo custo e podem detectar pólipos benignos no intestino antes que se transformem em tumor maligno. O médico pediu o apoio dos parlamentares na conscientização do governo do Estado e prefeituras para que discutam estratégias eficientes de combate à doença. Quando a gente fala de câncer de mama e câncer de próstata, por exemplo, que são cânceres muito mais conhecidos da população, nós falamos de detecção precoce. Ou seja, o objetivo de todas as campanhas são que as pessoas detectem os tumores em fases iniciais. No câncer de intestino, a gente tem a possibilidade de detectar uma lesão benigna, retirá-la antes de virar câncer.